Oi, o AgroRecord está começando. Veja agora os destaques do que nós preparamos para você. Plantas medicinais, elas podem ser usadas para fazer uma infinidade de produtos, mas é importante saber identificar as espécies para aproveitar bem os benefícios de cada planta. A produção de sorgo em Goiás deve ser a maior do Brasil na safra atual. Surpresa em Bela Vista de Goiás, uma vaca para ibezerros trigêmeos. E você vai se encantar também com a história de uma moradora de Goiânia que sempre foi apaixonada por flores. E ela conta para a gente alguns dos segredos para ter um belo jardim em casa. Fique comigo, tem isso e muito mais agora no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. A gente começa mostrando uma bela iniciativa para preservar um patrimônio natural na região sul do estado. Aproveitando a semana do meio ambiente, voluntários se uniram para retirar o lixo e levar um pouco mais de vida ao rio Paranaíba, em Itumbiara. Quem vai mostrar é o Manuel de Oliveira. Águas claras e bem profundas. Uma beleza que abraça a cidade de Itumbiara. Esse é o rio Paranaíba, que tem mais de 1.100 quilômetros até a junção ao Rio Grande, onde juntos formam o rio Paraná, no ponto que marca o encontro entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O Paranaíba forma a divisa natural de Goiás com Minas Gerais. Para se ter uma ideia, essa ponte que nós estamos é a ponte Afonso Pena. Ela fica sobre o rio e liga Itumbiara à cidade de Arapurã, interior de Minas. A bacia do Paranaíba drena uma área com cerca de 220 mil quilômetros quadrados, com quase 8 milhões e 500 mil habitantes de 196 municípios brasileiros, além do Distrito Federal. Aqui de cima, a gente pode sentir um pouco melhor dessa maravilha. Olha só, o rio Paranaíba corta a cidade de ponta a ponta. Muita gente aproveita as águas nessa bela paisagem para a prática de diversas atividades esportivas, como a pesca, mergulho e também passeios de lanchas e motos aquáticas. O caiaque também corta o rio afora. Os aventureiros se uniram, mas não para competir, e sim para preservar o rio. Os praticantes deste esporte se juntaram e conseguiram recolher vários tipos de materiais que foram jogados e que poluem o Paranaíba. A gente rema aí praticamente todo final de semana, durante a semana também, e a gente vê muita sujeira, muita poluição, muito plástico, garrafas, descendo o rio o tempo todo. Então a gente quer colaborar para que o nosso rio fique cada vez mais limpo, cada vez mais bonito, para que todas as pessoas de Itumbiara possam curtir melhor o rio que nós temos aí, essa beleza, né? Na remada ecológica, cerca de 80 quilos de lixo foram retirados aqui do Paranaíba. O corpo de bombeiros e o batalhão ambiental deram todo o suporte para a realização do evento e destacaram a importância da preservação de toda essa beleza. A importância é mostrar a força, né? A força que tem o nosso meio ambiente, né? Nós sabemos que muitas vezes o meio ambiente é muito negligenciado, né? Nós temos diversas situações problemáticas, mas é para demonstrar que não só a polícia militar, mas a sociedade civil organizada está unida em prol do meio ambiente melhor. Segundo os organizadores da remada ecológica, o objetivo é estimular a prática de esportes em contato com a natureza e também resgatar a participação da população nas causas do meio ambiente. Integrar as pessoas com as causas ambientais para que elas se tornem pessoas mais conscientes, valorizem os nossos recursos hídricos, o rio Paranaíba, incentivar a prática da reciclagem, a destinação correta dos seus resíduos, enfim, tornar uma sociedade ecologicamente consciente, com práticas sustentáveis. E o tanto que esse rio dá um tchan, dá um charme, é uma das maiores riquezas que Itumbiara tem, né? Passar por essa ponte aqui, que a gente chama, né? A ponte de baixo, muita gente passa só para ver o rio, a visibilidade que a gente tem lá dessa ponte, né? A beleza desse rio. Tem que preservar mesmo e ações assim ensinam também para as nossas crianças. Passei minha infância todinha passando com meu pai e minha mãe em cima dessa ponte, vendo o rio e ainda pequenininha chegava assim, ó, lá para ver o rio, como que era. Então é uma beleza natural, é nossa, é dos goianos, né? É do pessoal de Itumbiara, tem que cuidar mesmo. Parabéns aí pela iniciativa. Olha, gente, ainda hoje nós temos uma reportagem sobre a utilização de plantas medicinais. E a gente escolheu esse assunto como tema do nosso mito ou verdade de hoje. É um assunto que interessa a todos nós, né? O uso de plantas para o tratamento de doenças é um costume bem antigo, principalmente em forma de chás e garrafadas. Duvido que você não conheça isso. E hoje em dia, muitas plantas são usadas, inclusive, na fabricação de medicamentos fitoterápicos. E podem ser considerados remédios naturais, sim. Muita gente acredita que não causam efeitos colaterais. A nossa primeira pergunta do nosso mito ou verdade de hoje é a seguinte. As plantas medicinais não causam efeitos colaterais? Mesmo sendo naturais, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por isso que é importante a gente saber. E aí, será que isso é mito ou será que é verdade? Eu vou trazer a resposta para você já, já. Nosso mito ou verdade de hoje é de plantas medicinais. Chama todo mundo para assistir o Agro Record de hoje. Olha, o último levantamento sobre a safra de grãos, divulgado pela Conab no dia 10 de junho, aponta Goiás como o maior produtor de sorgo do Brasil. O sorgo é uma das opções para o cultivo de safrinha e é mais resistente à falta de chuvas do que o milho. Quem mostra para a gente é o James Matheus. Produtores goianos estão investindo muito agora na plantação de sorgo. Uma ótima opção no plantio de inverno. E são vários fatores que favorecem o plantio deste grão, que é muito utilizado em ração de gado. Entre as vantagens, por exemplo, é que este grão exige pouca umidade. Ele resiste bem aos períodos de seca. Outro ponto muito positivo que agrada bastante aos produtores é o custo-benefício. É muito mais barato plantar o sorgo do que o milho, por exemplo, que seria uma outra opção para este período. E outro ponto que facilitou também o investimento neste grão é a questão financeira. A saca do sorgo está bem valorizada. Hoje ela é vendida a R$ 75,00, o dobro do que era no ano passado. E por conta de todos esses fatores, é esperado para este ano uma produção maior do que a do ano passado. A expectativa é de um aumento de 18%, o que vai resultar em um plantio de 377 mil hectares de sorgo em todo o estado de Goiás. O Goiás se destaca na produção nacional de sorgo. E o sorgo é uma cultura muito plantada por aqui, porque ele se encaixa numa janela de plantio um pouco mais tardia que o milho. Por ser uma alternativa ao cereal, em função de ter uma menor necessidade de água ao longo do ciclo. O sorgo, mesmo sendo plantado mais tarde e recebendo menores volumes de umidade, ele consegue performar bem. Nesse ano, a gente tem uma situação bastante grave aqui no estado. As lavouras estão muito variáveis, porque tivemos poucas chuvas aí no mês de abril e nesse início de maio. Então, o sorgo acaba sendo uma cultura interessante e que poderia ter um resultado interessante também frente ao milho, já que essa necessidade é menor de água e as lavouras estão em melhores condições do que vemos em algumas lavouras mais tardias de milho. O sorgo tem preços que acompanham os preços do milho. Em geral, esses preços do sorgo ficam em torno de 80% do preço do milho. E por isso, e por ser uma cultura mais barata também, ele é uma opção muito interessante para a safrinha, especialmente para as regiões que têm uma janela de chuva mais apertada. É claro que o sorgo também está sofrendo com essas faltas de chuvas. Eles vão expressar, as lavouras do sorgo vão expressar produtividades menores nesse ano, porém, ele tem uma resiliência maior a esse período de seca. E ainda é possível ter boas produtividades com ele, produtividades razoáveis, diferente dessas lavouras mais tardias de milho, que vão ter resultados muito ruins. O que a gente tem de estudos e pesquisas sobre o agronegócio é brincadeira, viu? São investimentos de milhões e pessoas muito comprometidas, especialmente o produtor rural, né? Ele ajuda muito na hora de fazer essas pesquisas, porque ele leva a informação, porque ele sabe que é bom o estudo da pesquisa, então ele contribui muito. Por isso que o agronegócio nunca bambeia as pernas. A gente viu aí, atravessando a pandemia sem cair, segurando a alimentação e segurando a economia do mundo, viu? Falando em alimentação, quem mora na roça está acostumado a comer um franguinho caipira domingo. É coisa boa, né? Mas, gente, o povo da cidade também gosta. Mas aqui tem outro queridinho, viu? No almoço do final de semana, agora tem uma moda muito boa aqui, o frango assado. Aquele que a gente já leva pronto para casa. Quem vende não tem do que reclamar. Olha só. Você gosta de frango assado mais branquinho ou mais douradinho assim, bem passado? A fila é grande, porque o frango assado virou uma paixão que é garantia de venda em Goiânia. Tem gente que espera, mas não deixa de levar. Eu venho porque a comida é boa, o produto é muito bom, né? O preço é ótimo em relação. Sempre um bom atendimento, eu gosto deles, eu posso encomendar. Nessa época de pandemia, então, eu posso encomendar e já venho buscar. A Camila está no mercado há quase 10 anos. Ela, junto com a família, e mais oito funcionários. Começaram vendendo apenas no final de semana, mas depois a procura foi aumentando e agora trabalha de terça a domingo. Vende outras carnes também, mas só de frango assado, ela vende em torno de mil peças por mês. As pessoas gostam dessa facilidade no almoço. Eles gostam de já passar, pegar um almoço mais rápido, ou estar em casa no final de semana, compartilhar os momentos com a família, só fazer alguns itens mais básicos na cozinha, mas comprar o frango assado, que é uma delícia. Aqui o cliente já leva tudo, não precisa ter trabalho nenhum quando chega em casa. E o local de venda também foi uma boa estratégia. Nós estamos aqui no miolo do setor Bueno, e nós temos as regiões aqui de Goiânia no entorno. Então, as pessoas que também estão saindo para ir para chácaras, para passarem o domingo em outros locais, saída para Inhumas, para Trindade, para Bela Vista, nós estamos bem no centro mesmo. Cada vez mais, as empresas que se dedicam a vender praticidade, crescem no mercado. Não tem jeito, o goiano já mostrou que gosta. Olha aqui, a gente passa de carro e naturalmente a gente já deseja. Até brinca, ah, é televisão de cachorro, porque parece que todo mundo fica paradinho ali, só olhando e desejando. O frango assado virou uma coisa nossa, seja ele assim ou ele pelas ruas, que a gente tem visto cada vez mais. Antes, vinha só aquele frango assado. Depois, os comerciantes foram incrementando. Tem arroz, feijão tropeiro. Nesse estabelecimento aqui, tem mandioca, tem nhoque, macarronada, arroz agrega. E para quem é mais fitness um pouquinho, que está sempre malhando, leva um frango inteiro e uma saladinha que é bem light. Essa empresa aqui tem 30 anos. E para ficar 30 anos aberta, é porque o povo realmente gosta, né, Ricardo? Realmente, o povo adora o nosso tempero. Não é arrogância, não, mas o pessoal gosta demais. Eu estou aqui desde 2009, então eu já peguei o tempero pronto, sabe? Não fui eu que criei, mas o cara que criou esse tempero, ele está de parabéns. O seu cliente gosta mais de pegar e levar? O goiano gosta de escolher. Ele gosta de ver o frango, ele gosta de ver a costela, ele gosta de ver a picanha, para ter certeza que ele está levando um coisa de qualidade para casa. Deixa aqui a imagem rodando para eu ver mais. Uma hora dessa, no domingo, aquela preguiça de fazer almoço. Hã? Dá vontade, não dá, o teu franguinho assim? Olha, gente, que delícia. Seja ele caipira, ou seja ele um frango de granja, né, que a gente encontra mais aqui na cidade, o de granja, tem gente que vai longe atrás do franguinho caipira, né? E agora é hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje nós vamos conhecer um exemplo de vida. Com 91 anos, um apicultor busca conhecimento através do Senar Goiás, para melhorar a produção de mel que ele tem. Vem ver. É simples assim. Encostado na árvore, ele veste a roupa para o trabalho que mais ama fazer nos últimos 40 anos. Totalmente paramentado, segue em passos firmes, perto da mata, onde fica o apiário. Quem vê o senhor Eliberto tão ativo na apicultura, não imagina que ele tem 91 anos. Abelha é um inseto, onde tem o dedo de Deus. Porque o homem não dá conta de fazer o que a abelha faz. Apesar da idade, ele faz boa parte do trabalho com as abelhas sozinho. Mesmo com a longa experiência, nos últimos anos perdeu vários enxames. Um problema causado principalmente por falta de alimentação. Tinha preconceito em alimentar abelhas. O cuidado pela pureza do mel. Mas existem vários preparados que podem ser usados no período adequado para nutrir as abelhas, e que não interferem na qualidade do mel. É uma das adaptações que a Narcisa, técnica de campo do Senar Goiá, sugeriu desde que começou a assistência técnica e gerencial nas duas propriedades do apicultor. Um trabalho bem amplo está sendo feito para capturar novos enxames e mantê-los nas caixas sem a interferência de invasores. Além de retomar a produção anual de mel, que gira em torno de 300 litros, a intenção principal é, nesse caso, manter a longevidade do senhor Eliberto. Ele sempre está em contato com a natureza, ele está andando nos morros para capturar abelha, ele está batendo picareta no cupim, está carregando caixa, está sentindo o cheiro de própolis, está comercializando mel, porque ele tem muitos amigos. Então, é um exemplo. Porque a apicultura, quando você abre uma colmeia, você vai ver que o exemplo é educação de forma geral, a disciplina, a união e o trabalho. A assistência técnica e gerencial do Senar Goiás na apicultura pode ser solicitada através dos sindicatos rurais ou na sede do Senar em Goiânia. Foi assim que o senhor Eliberto fez. A história do senhor Eliberto é motivadora para crianças, jovens, adultos, pessoas que entendem que o campo é o seu lugar, que através das atividades no campo a gente pode oferir renda, a gente pode superar as dificuldades e a gente pode desenvolver. Mel na alimentação todos os dias, otimismo, bom humor e amor pelo trabalho fazem parte da receita do senhor Eliberto para uma vida longa e o Senar Goiás tem orgulho de estar entre esses ingredientes. O Senar é importante para a atividade agropecuária. Com certeza, a gente sente muito orgulho, dois motivos para a gente se orgulhar muito, do senhor Eliberto e também desse trabalho maravilhoso que o Senar Goiás faz. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade de hoje. Depois do intervalo, gente, aconteceu de novo. Lembra dos bezerros gêmeos? Dessa vez uma vaca surpreendeu e pariu trigêmeos numa fazenda em Bela Vista de Goiás. E ainda hoje nós vamos mostrar a habilidade de uma mulher apaixonada por plantas que conta alguns dos segredos para se ter um belo jardim em casa. Oi, seja bem-vindo ao nosso Agro Record de hoje. Nosso Mitos e Verdades já tem a nossa pergunta aqui. Temos a resposta já para você. Hoje estamos falando sobre plantas medicinais. As plantas medicinais não provocam efeitos colaterais? Será que isso é mito ou será que é verdade? A gente precisa entender direitinho disso. Por mais que sejam plantas, a gente veja, não, é natural. Será que não tem perigo algum? Será que não tem um manejo correto aí? E aí, as plantas medicinais não causam efeitos colaterais? Será que é mito ou será que é verdade? E aí, produção? É mito, viu, gente? E hoje nós temos explicações de dois especialistas em plantas medicinais. Vem ver. Essas plantas usadas de forma inadequada ou abusadamente, elas podem causar desde a intoxicação até o aborto. Existem sim efeitos colaterais, pois nas plantas medicinais existem substâncias ativas que têm propriedades medicinais. E nesse contexto é importante sempre estar se orientando com um profissional de saúde especializado na área. Tá vendo só a importância de você conversar com alguém que sabe, né? E mesmo você querendo fazer uso dessas plantas medicinais, você tem que conversar com uma pessoa que realmente entende. Não é só pegar uma mudinha, levar pra casa, fazer um chá, de repente fazer um suco, não. É muito perigoso, né? A babosa é um exemplo disso, porque ela tem 200 variedades dela e ela tem um líquido ali que pode ser tóxico, inclusive. Daqui a pouco tem mais mito ou verdade hoje sobre plantas medicinais. Vem cá, você lembra do Claudinei, produtor de leite, que deu informações preciosas aqui no Agro Record? Ó, gente, olha o que aconteceu lá na propriedade dele. Não é que ele foi surpreendido por uma vaca que pariu de uma só vez? Três bezerros, gente. O Douglas Branquinho foi lá em Bela Vista pra ver isso. Vamos ver. Não é algo que ocorre com muita facilidade no mundo animal. É uma vez ou outra. E muitas vezes só se descobre na hora do parto. E assim foi com a vaca Fabiana, na propriedade rural do Claudinei, em Bela Vista de Goiás. E aí a nossa equipe da Record TV Goiás voltou aqui em Bela Vista pra contar a história lá da vaca Fabiana. Olha lá. Ela tá ali com a bezerrinha do lado. Aqui tá o bezerrinho macho. Infelizmente, uma das bezerrinhas, eram trigêmeos, uma nasceu bem fraquinha, não resistiu e morreu. Mas os outros dois estão aí, ó. A fêmeazinha tá lá, inclusive, mamando lá, ó. Tá bem forte, ó. O machinho ainda tá se fortalecendo. E aí a gente veio contar essa história, que é interessante porque... Essa vaca chegou e aí tava a prenha, o veterinário vinha, né, olhar e tudo. Colocava a mão lá, fazia a conferência e aí falava que tava numa idade, né, de gestação. Depois, colocou de novo a mão, era outra idade, né. E aí, foi indo até que nasceram aí os trigêmeos. Trigêmeos, Claudinei. Como é que vocês não pensavam que era, né? É, na verdade, dois a gente já viu, nunca aconteceu aqui, né, mas domingo a gente teve essa surpresa. Meu pai me ligou, falou, olha, a Fabiana pariu. Aí passou uns 15 minutos e falou, só que tem mais um bezerro. Aí passou mais uns 20 minutos, aí veio o terceiro e a gente teve essa surpresa. A vaca tá sadia, a vaca hoje deu 33 litros de leite só de manhã. A vaca a gente espera aí, ela passar dos 50 litros dia. Essa vaca, a Fabiana, ela é de que ano? Ela é geração 2017, a segunda cria. É uma vaca jovem. E ela tá bem, pra uma vaca aí que pariu três, ela tá bem? Não, tá normal, a vaca tá ruminando, tá comendo, tá bebendo água normal. Limpou, não ficou resto, não ficou nada. Como é que foi depois que nasceu aí os bezerrinhos? Teve esse que ficou mais fraquinho, né? É, a bezerra fêmea. E aí ela, infelizmente, não resistiu. Veio a falecer, né? Mas esse casal aqui, eu acredito que não vai ter nenhum tipo de problema. A gente trabalha com venda de vaca aqui, mas essa vaca aqui, a gente vai ter um cuidado especial com ela, né? Porque não pode separar eles. Lembrando também, isso aqui é o seguinte, quando tem um macho e uma fêmea que nasce gêmeo, nesse caso aqui, a fêmea, ela não vai ter fertilidade pra criar. Ah, então tem isso. É uma questão interessante também. Quando tem uma barrigada dessa, assim, né? A gente fala. E aí, tem. Se viesse, por exemplo, três fêmeas... Aí, beleza. Mas se tiver um macho no meio, aí... Se tiver um macho... Se tiver um macho no meio... No meio, as fêmeas ficam estéreis. Isso. Olha só, que interessante. Então, a outra foi, tem essa aí. A fêmea tá lá, a fêmea é aquela ali, mais pro lado do pretinho. O macho é aquele mais branquinho. E aí, como veio um macho na cria, então ela não vai ser uma vaca que vai procriar. E aí, a Fabiana tá ali, inclusive, a gente tenta chegar perto. Vamos lá. Pode ver que ela tá normal, né? A vaca tá... Limpou, não ficou resto. E aí, ela não tá... Tá produzindo já. Ela não tá com muita conversa, não, ó. A gente vai tentando chegar perto, ela vaza fora e as crias vão atrás. Se abençoe cada vez mais aí na sua propriedade. Gente, esse rapaz é muito inteligente. Ele e a família toda dele trabalham aí, né? Na fazenda, com produção de leite. Tem dicas muito importantes. E agora foram agraciadas, né? Pra mim, isso é um presente. É uma surpresa boa, né? E olha aí, ela já tá produzindo de novo. Mais leite. Bom demais, né? São as curiosidades. Tem coisa que só acontece aqui em Goiás. Eita, Goiás, que é bom, né? Deixa eu te mostrar outra coisa aqui interessante. Pra você conhecer aqui, ó, comigo. Um porquinho que tá fazendo maior sucesso nas redes sociais. Olha aí. O que é que o Rabicó apronta? Olha o que é que ele apronta aí, gente. Tá andando de skate. Vê se pode. Olha lá a situação. Nem eu sei andar de skate. Você dá conta de andar de skate, né? Você anda, Joelson? Você anda de skate? Olha a situação. E divertindo ainda, ó. Manda seus vídeos pra gente. Manda seus vídeos pra gente. Essa imagem que você tá vendo aí, ó, é o Jéfizo. Um porco que ganhou a internet pela sua desenvoltura em cima do skate. O dono, que é um barbeiro, vem treinando o companheirinho dele já tem algum tempo, viu? Essas imagens do porquinho andar de skate fizeram tanto sucesso que o Jéfizo, olha o nome dele, Jéfizo, já tem a sua própria página nas redes sociais. O Jéfizo é de Votorantim, no interior de São Paulo. O pessoal que assiste a gente também no YouTube, nosso AgroRecord, tem muitas visualizações e muitos comentários lá da região de São Paulo. Olha que bacana. Manda pra gente seus vídeos também, ó. Vou deixar o nosso WhatsApp pra você. Você pode chamar a gente no Instagram da Record TV Goiás e pode entrar lá no YouTube, youtube.com barra Record TV Goiás. Tem tudo que você perdeu lá. Olha que bacana. Olha o Jéfizo lá. A papo porquinho tem muito mais de engado que a gente, né? Que que é isso? Tá precisando de trabalho, meu amigo? No agro tem chance, tem possibilidade, tem oportunidade pra você. Só que é o seguinte, você tem que, né, buscar conhecimento. E o Senar Goiás faz isso pra você. Hoje a gente tem curso aqui, ó, de graça. Curso do Senar Goiás à distância. Sistema de integração pecuária. Lavoura floresta. A carga horária é de 30 horas. Matrículas até o dia 14 deste mês, viu? Você pode se inscrever pelo site ead.senargo.org.br. São possibilidades pra você. Também tem o curso de produção, curso de cultivo e produção de horta. Carga horária é de 20 horas. As matrículas podem ser feitas até o dia 21 deste mês. E também tem curso de gestão da empresa rural. Carga horária é de 20 horas e matrículas até o dia 28 de junho. Mais informações pra você no site, ó, ead.senargo.org.br. É bom, né, a gente ter mais conhecimento. Aí aparece uma vaguinha, você, ó, já entra, aproveita e vai trabalhar, né? Olha, gente, a Polícia Ambiental descobriu uma fábrica clandestina de agrotóxicos. Os criminosos montaram um esquema muito organizado de falsificação dos produtos. Os falsos defensivos agrícolas eram embalados e rotulados, podendo causar um prejuízo irreparável para o nosso setor produtivo. Quem vai contar é o Douglas Fernandes. Em apenas três dias foram apreendidos 40 toneladas de agrotóxicos entre contrabandeados e falsificados. A ação da Polícia Militar, IBAMA e Ministério da Agricultura descobriu um mega esquema criminoso. Uma fábrica de defensivos agrícolas funcionava em Goiânia e no polo agroindustrial de Aparecida de Goiânia. Galpões gigantescos eram usados para armazenar e fabricar os produtos que seriam revendidos. Eles eram falsificados, envasados e identificados. Tudo como se fossem produtos nacionais. Mas nada tinha comprovação de origem. As condições dos locais eram precárias e com outras irregularidades graves. Os suspeitos usavam embalagens, rótulos, lacres de segurança e bulas, produzidas em gráficas para imitar os originais. Até agora o prejuízo para os criminosos chega a 10 milhões de reais. Por esta rua apertada e estreita, na região central de Goiânia, chegamos a esta casa. Sem fachada, ela funcionava como um depósito clandestino dos produtos. A polícia acredita que pertence à mesma organização criminosa. Tudo era armazenado pelos cômodos do imóvel de maneira irregular. A polícia acredita que os criminosos estavam usando esta casa em construção há pelo menos cinco meses para estocar os produtos que foram apreendidos. No momento da operação, três suspeitos estavam embalando os agrotóxicos que seriam vendidos de forma irregular. Dois foram presos, mas um acabou fugindo. Segundo o tenente do grupo de operações do Cerrado, a posição geográfica de Goiás facilita a distribuição desse tipo de produto para o restante do país. Goiás tem essa localização geográfica privilegiada no território nacional, é o coração do Brasil. E até por isso ele é escolhido por quadrilhas, inclusive essas de falsificação de produtos agrotóxicos, para distribuir, facilita inclusive a logística. Para quem trabalha com produtos legalizados, o uso desse tipo de defensivos agrícolas só causam desvantagens no campo. O produto contrabandeado, nós temos duas desvantagens, os produtores que trabalham legalmente tem duas desvantagens em relação a ele. A primeira é a concorrência de preço. O nosso custo é bem maior que é do produtor que trabalha com produto contrabandeado. A segunda é que muitas vezes é produto falsificado que não combate a doença ou a praga que seria para combater. Então o que acontece? Ele aplica o produto falsificado, não combate o alvo, aí passa para a lavoura da gente. Praticamente todo brasileiro sabe que o açaí é um fruto típico do norte. Mas consumido no país inteiro e de maneiras bem diferentes. A novidade é que agora existe também o café de açaí. Mas será que ele é parecido com o café tradicional? Vamos ver. É só falar açaí que não faltam receitas. Aqui no norte do país é o prato principal em muitas refeições. Geralmente o caroço é jogado fora. Mas o que poucos sabem é que ele tem muitas substâncias que fazem bem à saúde. Nutrientes que combatem a diabetes e até a hipertensão. O caroço do açaí, ele tem tudo que o açaí tem, mas ele está potencializado. Seu Devanir, que mora em Altamira, no oeste do Pará, resolveu aproveitar o que antes ia parar no lixo. Ele inventou uma máquina que transforma o caroço de açaí em uma espécie de café. E tudo graças a um pedido feito pelo vizinho. Ele quer comer açaí e não pode. Aí eu fiquei sem entender, né? Depois ele falou para mim, não, é que eu tenho diabetes e tal. Aí eu vim entender. O caroço do açaí passa por um processo de secagem. Depois é torrado e, por fim, moído, num processo parecido com o do café. Mas a bebida que conhecemos aqui tem qualidades próprias. O café de açaí tem pelo menos sete vitaminas. O café apenas vitamina B. No café de açaí encontramos óleos essenciais que ajudam na cicatrização. O outro tem cafeína, um estimulante para o cérebro. O açaí é rico em fibras que contribuem para controlar os níveis de glicose no sangue. Já o café não tem fibras. Apesar do café de açaí ser produzido há mais de duas décadas aqui no Pará, ainda é difícil encontrar o produto. Isso porque as vendas só são feitas pela internet direto com os produtores. Seu Devanir garante que o sabor é bom. E que, até agora, todo mundo gostou. Graças a Deus as pessoas aceitam. Eu tenho falado, olha, se não servir, pode ligar que eu devolvo o seu dinheiro na sua casa. E até agora ninguém me ligou. Que diferente, né? Quem já é apaixonado por açaí pode experimentar. Por isso que é bom a gente conhecer, ver o material produzido por várias partes do Brasil. Goiás é muito rico no agronegócio. Mas açaí também é agronegócio. Quantas pessoas se alimentam, né? Olha aí. E agora tem essa novidade tão interessante que é o café de açaí. Como é que chama mesmo? Só sei que é muito diferente e eu quero provar isso aí. Quero aprender a tomar. Deve ser muito gostoso. Deve fazer muito bem para a saúde, né? Olha, agora a gente tem mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje. Estamos falando sobre plantas medicinais. Houve um tempo em que a medicina convencional não dava muito crédito para o uso de plantas no tratamento de doenças. Hoje essa realidade é bem diferente. Tem mudado muito. A nossa pergunta é a seguinte. A Organização Mundial de Saúde, será que reconhece os benefícios das plantas medicinais? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Mais uma vez eu quero dar parabéns à nossa equipe aqui que faz sempre a ilustração maravilhosa do nosso Mito ou Verdade. E aí? Será que a Organização Mundial de Saúde reconhece os benefícios das plantas medicinais? Uma coisa que é tão comum aqui em Goiás e Minas Gerais, quanta gente acredita no poder das plantas. Mas é bom a gente sempre esclarecer. Já já te conto a resposta. Olha, a gente vai para o intervalo e volta já já para falar sobre a importância de conhecer bem as plantas medicinais para aproveitar o melhor dos benefícios de cada uma. E vamos mostrar também uma mulher apaixonada por flores que vai contar para a gente alguns segredos para deixar um jardim sempre bonito. A gente volta já. É sempre muito bom ter você com a gente no AgroRecord. Agora a gente vai dar uma olhada no mercado, ver as cotações. A gente começa pela arroba do boi aqui no AgroRecord, mostrando o mercado para você. Vamos ver como é que está aqui. O Boia Vista, preço médio semanal, arroba, em Goianésia, R$ 289,00, Formosa, R$ 290,00. A variação da semana aqui em Goiás é positiva em 0,98%. E agora a cotação da soja, a gente acompanhando aí, preço médio semanal da saca de 60 quilos, R$ 162,50 lá em Cristalina, em Jatai, R$ 161,25. A variação da semana em Goiás é positiva em 0,08%. E atenção, produtores de milho, você que compra milho, preço médio semanal da saca de 60 quilos, em Itumbiara R$ 78,00, Montividil R$ 80,50. A variação da semana aqui em Goiás para o milho é negativa, em 2,79%. Ficar de olho no mercado aí, custo de produção alto, para o consumidor também final está difícil, pandemia e dólar sempre aí mexendo aqui em tudo que a gente faz. Agora a gente tem mais uma resposta do Mito é Verdade já? Hoje a gente está falando sobre plantas medicinais, uma informação que é muito importante para você. A Organização Mundial de Saúde reconhece os benefícios das plantas medicinais? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? E aí, produção? É verdade, gente. Olha que coisa mais interessante. Nós vamos ver o que dizem os nossos especialistas sobre esse assunto. A partir de 1970, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o uso de plantas com fim terapêutico. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda a utilização de plantas medicinais e a fitoterapia como uma prática integrativa e complementar de saúde. Interessantíssimo isso, né? E quando se fala em plantas medicinais, é fácil imaginar um chá ou algo parecido, às vezes uma folha batida, um sumo, um suco. Mas o que está disponível na natureza permite que seja feita uma infinidade de coisas. E o cultivo dessas plantas pode ser uma boa alternativa de renda também. Mas é importante saber identificar cada uma para poder aproveitar os benefícios. Quem foi conhecer um pouco mais sobre esse assunto é a Lorena Gomes e vai mostrar para a gente. Os sabonetes bonitinhos, coloridos e em formatos diferentes foram produzidos artesanalmente. Levam na fórmula plantas tiradas do quintal, mas que têm poderes terapêuticos. Os produtos fazem parte do curso de quatro dias sobre identificação e processamento caseiro de plantas medicinais, oferecido pelo Senar em Anápolis. A gente fala muito sobre essa questão principalmente da identificação, porque muitas vezes a pessoa usa uma planta de uma forma errada, porque identificou de uma forma correta, né? Então a gente tem dois dias basicamente falando de identificação, tanto de plantas cultivadas e também de plantas nativas do cerrado. E é muito interessante, principalmente quando a gente vai na zona rural, porque às vezes a pessoa não tem esse acesso tão grande ao medicamento farmacêutico e ele percebe que ele tem uma farmácia viva do lado da sua casa. Então a gente procura sempre identificar, mostrar como que é a forma correta de coletar também, preservando o meio ambiente, né? E também mostrar para as pessoas que elas têm várias plantas que elas podem usar de uma forma segura para tratar as doenças mais comuns, né? Plantas famosas como alecrim, açafrão, lavanda e o boldo, conhecido pelo chá, mas tem aquelas bem diferentes também, que aliviam dores, que trazem benefícios, mas que tem que ter muito cuidado com o uso delas. Foi essa lição que o Milton aprendeu com as aulas. Uma planta, ela pode ser boa para uma doença e pode prejudicar outra doença, porque ela não tem só um princípio ativo, ela tem vários princípios ativos. Com essas ervas medicinais, dá para fazer uma série de produtos, como por exemplo, esse xarope medicinal bom para a gripe. Crianças podem tomar a partir dos dois anos. Para fazer essa receita, eles usaram guaco, aça-peixe branco e tem ainda, por exemplo, urucum, açafrão e o jatobá do cerrado. Vou experimentar aqui um pouquinho. Hum, bem docinho e bom para a gripe. E o melhor de tudo, é natural. E a cada aula, um aprendizado diferente. Se a gente colocar planta fresca dentro do vinho, corre o risco de azedar a garrafada. Dicas e ensinamentos que o Rafael vai levar para a vida e para os negócios. Eu consigo favorecer para outras pessoas uma oportunidade, né? Olha, acho que você pode usar isso e também para a gente da turma, né? A gente foi colocando isso, ah, eu vou fazer isso, vou investir com você e com aquilo, ah, vou montar um grupo então, né? Então, eu acho que isso daí vai gerando um leque de cooperativismo, né? A gente usa assim. Eu não sei aí na sua região, mas aqui em Minas, interior de Minas, interior de Goiás, a gente cresce com a vovó fazendo chazinho, né? Levando a gente para a horta junto com ela. Então, a gente vai conhecendo, né? Aqui em Goiás, por exemplo, no nosso cerrado, quantas plantas medicinais a gente tem, plantas importantíssimas, né? E as pessoas vão ficando cada vez mais criativas, né? Então, as plantas medicinais, elas fazem parte da nossa história, né? Chazinho, né? Para os recém-nascidos, né? Bebezinho mais novinho, dor de ouvido, essas coisas, né? Então, é bom a gente ver esse reconhecimento e trazer um pouco mais sobre esse assunto para você aqui. Vamos continuar falando de planta, gente? Hoje você vai conhecer a história de amor de uma empresária com as plantas. Desde criança, a Rita sempre sonhou em ter uma casa grande, né? Com muitas plantas, uma variedade imensa. E ela também queria plantas e flores muito bonitas. E ela conseguiu mesmo realizar o sonho dela, mesmo morando aqui na cidade. Ela cultiva uma infinidade de espécies de plantas num belo jardim. Olha, eu fui lá na casa dela e eu fiquei encantada e fiz questão de trazer para mostrar isso para você. Olha só. O que as plantas significam para você? As rosas, por exemplo, te lembram alguém da sua família? Algum momento importante de romantismo? Essas não, porque são rosa? Laranja? E esse aqui, como é que você conhece? Aí na sua cidade, na sua região, é hibisco ou é beijo? Lá em Minas Gerais, que é de onde eu vim, é beijo. Mas aqui onde eu estou, você mal pode me ver, sabe por quê? Tem tanta planta, já conheci muita gente apaixonada por planta. E muita gente que assiste o AgroRecord tem até viveiro, o pessoal de Olambra, por exemplo. Mas eu estou achando que aqui em Goiás a gente tem tipo uma filial de Olambra. É aqui na casa da Rita. Rita do céu. Quantas espécies, variedades, budinhas, que tanto de coisa é esse? É muita planta, você sabe quantas você tem aqui? Olha, eu já perdi a conta, já perdi. É incalculável, né? Porque a gente acaba ganhando, a gente acaba adquirindo. É incalculável, não sei. Eu pedi para a Rita separar para a gente aqui as que são mais exóticas, plantas mais diferentes. Quem já mexe com planta há muitos anos, de repente até conhece. Mas quem não está parando para prestar atenção no verde, nas plantas e no jardim, vai gostar de conhecer. Essa aqui me chamou atenção bem na hora que eu cheguei. Apresenta ela, Rita. Essa é a confete. É uma planta de cor bem chocante, né? Acho que por isso chama confete, né? Tem cores variadas, né? Ela é alegre, uma planta de sol, uma planta que realmente quando chega ela chama atenção, né? Chama atenção. Foi por isso que ela veio parar aqui. Todo mundo gosta de plantas. Pessoas que precisam, por exemplo, de fazer terapia, porque isso aqui é planta, é terapia. É um plantar de amor e de companhia. Mas as crianças também gostam. Como é que chama isso aqui, Rita? Essa é a orelha de Shrek, né? A suculenta, a orelha de Shrek. As crianças têm muitas suculentas, né? E gostam. E gostam, né? Aí liga, assim, ao personagem, acaba brincando. Eu mesma tenho uns netinhos aqui. Você conhece ela, já sabe que é a orelha de Shrek. E as suculentas, elas não dão trabalho. Igual os cactos. Só tem que tomar cuidado, viu? Pra não colocar a mãozinha aqui, porque é cheio de espinho. Espinho bem fininho. Espinho de cacto é venenoso ou não? É tóxico? Não, ele causa aquela coceirinha normal, mas logo, logo, é passa. Não é tóxico, não. Mas é bom evitar. Agora eu quero te mostrar uma planta que ela mexe com os sentimentos da gente. Todo mundo conhece. Aqui a gente chama ela de vinca exótica. A cor dessa planta, vou até virando ela aqui pro Sérgio Márcio filmar, é muito diferente. Ela causa mil sensações na gente. O que a gente conhece geralmente é a vinca rosinha, a vinca branca. E tem muita gente que conhece ela como Maria Sem Vergonha. Porque ela tem flor o ano inteiro, não é, Rita? O ano inteiro, o ano inteiro. Ela floresce, dá a sua graça, né, o ano todo. É uma planta, assim, que acho que tá presente na infância de muitas pessoas, né? Quando as pessoas já chegam e já falam, nossa, essas aqui na casa da minha amantinha, na casa da minha avó tinha. E hoje eles melhoraram ela, olha que cor exuberante, né? Qual é a planta mais delicada que você tem aqui? Que eu tenho é a de pladênia. Essa aqui é uma florzinha muito singela. Olha só, ela é toda rosinha, ó. Linda, super delicadinha, né? E as pessoas são assim. Mas tem gente que é assim, ó. Desse jeitinho. Olha aqui, Sérgio Márcio. Você conhece alguém que é assim? A gente conhece várias pessoas, né, Sérgio? Que são assim, na nossa volta, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Mas uma coisa, uma realidade que a Rita tava falando pra gente, eu concordei com ela. Assim como as plantas, as pessoas também precisam de atenção. Sejam de pladênias. Seja cactos, né? Como é que é isso? Essa lição. Sabe como que eu trago? Todos os dias de manhã eu levanto e venho aqui. E vejo a necessidade de cada uma. Às vezes tem uma que necessita eu tirar a folha seca. Tem outra que necessita da água. Tem uma que necessita de limpeza. E eu levo isso pra nossa vida. Nós também, todos os dias, temos que levantar e ver qual é a nossa necessidade. Se é adubo, se é água, se é limpeza. Eu vejo dessa maneira. A planta, pra mim, ela é um ser tão vivo quanto o nosso. É muita mensagem. Acho que a parte mais chocante, que a gente menos gosta na nossa vida e que a gente mais tem medo, é a hora da poda. Da limpeza. Mas depois que você poda uma planta, o que acontece com ela? Depois que você limpa, como a gente também, quando a gente limpa as nossas mágoas, as nossas coisas ruins, quando a gente limpa uma planta, logo em seguida, vem o renovo, vem os brotos, vem as flores, vem a recompensa. Então, eu considero muito igual a nossa vida. A vida de uma planta com a nossa vida. A gente tá no apartamento da Suzana, aqui no Cidade Jardim, e a casa dela, além de ter o Frederico, o cachorrinho, que é um filhotinho, ela também tem outros filhotes pra cuidar. Olha a quantidade de plantas que ela tem na casa dela. Tem lírio da paz, tem bem-me-quer, tem violeta, suculenta, que não dá tanto trabalho, mas também pede atenção. Suzana, quando você escolheu o lírio da paz, você pensou no nome dele, no significado dessa planta? Sim, sim. Eu escolhi ele justamente por isso mesmo, porque eu já ouvi falar que ele traz paz, né? Pro lar. E eu gostei muito e acabei escolhendo ele justamente pelo significado dele. Como é que as plantas entraram na sua vida? Então, foi... eu conheci a Rita, que é do Diretinho do Meu Quintal, através da rede social do Instagram. Ela... uma amiga minha postou uma plantinha que tinha comprado dela e eu já entrei em e hoje eu já tenho mais segurança pra cuidar das plantas. Mas eu aprendi tudo com ela, eu não sabia nada. O que que as plantas se tornaram pra você aqui na sua casa? Pra mim foi uma terapia, porque eu realmente não sabia cuidar de planta e eu já acordo assim, já querendo conversar com elas. É muito bom, uma terapia mesmo. Aqui ela tem manjericão e tem também alecrim. Essas duas plantas amam sol. E aí? Aí, quando pega sol das 15 às 18, aí eu coloco elas na janela pra pegar um solzinho. Nessa janela aqui ou lá da sala? Lá do quarto. Que tem luz direta? Aham. E aquelas ali? Hortelã também gosta, né? Também leva e essas outras ficam aqui mesmo. Só hortelã e essa aqui que eu mudo de lugar. Bom, agora eu vou devolver o Fred pra mamãe. Fred, você não pode comer as plantinhas, tá bom, Fred? É, tô pensando quando ele crescer naquele vaso ali. Eu acho que agora você tem muito compromisso pra te trazer alegria e amor. Sim. O Fred e os milhares de plantas aqui, ela com certeza... Vamos voltar aqui daqui um ano pra gente ver? Ela vai querer mudar de casa pra poder ter mais ou então aqui, ó, vai ficar cheio de planta, né? É. Obrigada por receber a gente. Eu que agradeço, viu, a visita de vocês. Muito obrigada mesmo. Gente, como eu fiquei feliz em conhecer essas duas mulheres, né? Uma que acabou ajudando a outra. A gente sabe que quantas pessoas, às vezes, passam por momentos difíceis na vida e acabam desenvolvendo algum tipo de depressão, algum problema emocional e encontram aqui, ó, nas plantas, né, um jeito de melhorar de vida. Porque a gente, estando lidando com as plantas, a gente também se sente mais perto de Deus e sente mais paz naquele todo dia ali, né, você tá cuidando, né, das suas plantas, tendo aquele compromisso de levar lá adubo, de conversar com as plantinhas mesmas. Quem tem samambaia em casa sabe disso, que elas adoram, né, que a gente chega, conversa. Igual o cachorrinho lá da moça do apartamento também. Muito bom. Obrigada, meninas, que abriram a porta de casa pra Record TV Goiás pra gente fazer essa matéria tão especial. Flores são simples, mas são muito especiais, muito importantes. Muito bom ter a sua companhia. Te desejo um excelente restante de domingo. Fique com as pessoas que você ama, com a sua família. Te espero amanhã, 7h15, no Goiás, no ar com mais notícias pra você. O Agro Record de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Música 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 Música